Especialistas afirmam que o risco de acidentes em elevadores é quase nulo, mas existe. Entrar e sair do elevador faz parte da rotina de muita gente. Apesar de normal, há quem tenha passado por maus momentos nesses equipamentos. Para ele, o que poderia ser um simples susto, se tornou um trauma. Ele parou no meio, mas rápido eles agiram e a gente... mas deu um sufocinho. É, mas a falta de manutenção pode levar a problemas mais graves, como o deste equipamento em um condomínio de uma área nobre da capital. No último dia 9 desse mês, três técnicos foram chamados para fazer o serviço de manutenção. Assim que eles saíram do elevador, que já estava parado há pelo menos dois meses, ele despencou do 15º andar até o subsolo. Uma queda de aproximadamente 45 metros de altura. Apesar do susto, os especialistas afirmam que o equipamento é um dos mais seguros do mundo. Então, por exemplo, se eu chegar hoje num elevador que é corretamente mantenido, eu posso cortar todos os cabos de aço que o elevador não vai despencar e cair. O elevador, além do cabo de aço, que suporta muitas vezes acima da capacidade total da cabina, ele tem o quadro de comando, que é o cérebro do elevador, que ele tem um dispositivo eletrônico que regula a velocidade e percebe se há algum problema no cabo. Assim como outros meios de transporte, os elevadores precisam passar por manutenção para funcionar bem. Um exemplo é este pequeno prédio comercial, em que os equipamentos existem há mais de 26 anos. Então, a nossa preocupação é procurar empresas qualificadas, inclusive essa empresa contratante é a mesma fabricante dos elevadores. Mesmo com as manutenções, imprevistos podem acontecer. Mas no caso dos elevadores, em caso de panes ou quedas, alguns procedimentos padrões podem ser adotados. O que a gente recomenda é que a pessoa tenha calma. Não tente sair por cima do elevador, fazer aquelas coisas de filme, nada disso. Apenas se acalme, ligue 193 e a gente vai estar despachando uma viatura para o local. Outra orientação do Corpo de Bombeiros é nunca tentar forçar a porta. E se o problema for um incêndio, o aconselhável é usar as escadas. A média de chamadas para socorrer pessoas presas em elevadores na capital é de duas por mês. E é bem mais comum do que muita gente imagina. A manutenção precisa ser feita mensalmente. Os especialistas recomendam atenção na hora de contratar a empresa para fazer o serviço. Esse elevador ou mesmo a escada rolante, ele deve passar por um processo de manutenção periódico, atendendo as normas vigentes. O Tribunal Regional Eleitoral audita urnas que devem ser usadas amanhã durante as eleições suplementares aqui na cidade. 17 zonas eleitorais do Amazonas participaram do sorteio para auditoria. 13 aqui de Manaus e 4 do interior do estado. Três zonas foram escolhidas. A escola estadual Marcelino Vieira Gomes, em Rio Preto da Eva, foi a primeira. Aqui na capital, o teste foi em urnas da escola estadual Maria Madalena Santana e a escola de formação profissional Francisca Sevedra. As urnas sorteadas nessas zonas vão ser recolhidas e lacradas aqui no Tribunal Regional Eleitoral. Amanhã elas vão passar por uma auditoria. Todo esse processo serve para mostrar a transparência na contagem dos votos. Essas urnas, as de lona, com os 1.500 votos, serão abertas e esses votos serão cantados e apresentados e no mesmo momento esses votos serão registrados nas urnas correspondentes, nas três urnas eletrônicas correspondentes. Isso é uma forma de fazer uma auditoria para provar a confiabilidade da urna eletrônica. A contagem das cédulas das urnas auditadas vão ser paralelas às votações desse domingo. Atenção, eleitores das comunidades da Prainha, Várzea Grande 1 e 2 e Realeza, nas proximidades de Lábrea, na região do Rio Purus, no sul do Amazonas. O Núcleo de Conservação Ambiental da Justiça Eleitoral do Amazonas recomenda aos eleitores que votam na comunidade de Santa Cruz que tenham cuidado ao caminhar pelo trecho conhecido como Varadouro da Praia Isabel. Isso porque o período eleitoral coincide com a época de reprodução de Tracajás e Iassás. A recomendação foi feita pelo Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade e Justiça Eleitoral da Comarca de Lábrea. Em Parintim, está tudo pronto para as eleições deste domingo. O município é um dos maiores colégios eleitorais do Estado. O chefe do cartório da 4ª Zona Eleitoral, Antônio Mariano, informa que todas as secções estão prontas para receber o eleitor na manhã deste domingo quando acontece o segundo turno da eleição suplementar para o governo do Estado. Olha, nós já distribuímos os mesários do interior com as urnas e já foram despachados. A montagem das seções foi concluída e nós estamos aguardando o pontapé inicial para oficializar os sistemas de apuração e gerenciamento amanhã e aguardar o dia da eleição. Polícia Federal, Marinha do Brasil e a Polícia Militar são responsáveis pela segurança da eleição. O delegado que vai comandar a unidade da Polícia Federal é o mesmo que trabalhou no primeiro turno, mas a Polícia Federal aumentou seu efetivo em Parintins. No segundo turno, aqui em Parintins, a equipe de outros municípios veio para cá também e daqui a gente se deslocou, então a gente trouxe mais efetivo neste turno do que no anterior. Mas trabalhamos juntos em alguns momentos, fizemos incursões, estamos fazendo incursão agora, estamos aqui na nossa base esperando denúncias, né? Estamos em atividade e esperamos não encontrar, que seja tranquilo, mas se acontecer alguma coisa, estaremos prontos, estamos prontos. O desafio da Justiça Eleitoral é reduzir a abstenção neste segundo turno. No primeiro turno, o cartório da quarta zona eleitoral registrou uma abstenção de 31,59%, a maior de todas as eleições já realizadas no município de Parintins. Parintins tem mais de 64 mil eleitores. Na zona rural, votam 16.209. E na zona urbana, 47.844 eleitores. Daqui a pouco, competição de vôlei LGBT agitou a Arena René Monteiro na Constantino Nery. E amanhã tem mais, é já já. E amanhã tem mais, é já.